Gostaríamos de convidar todos para que acompanhem o leilão Angus Recalada no dia 5 de outubro, às 19h da Associação Rural de Pelotas. Leilão presencial e também com transmissão ao vivo pelo lance rural. Estaremos ofertando 30 a todos e 10 fêmeas realmente selecionados e ensaços da cabeceira do nosso plantel. Posso destacar dentro da oferta de fêmeas, dois trios que foram mais cointas, entre o grande campeão e o reservado grande campeão de fêmeas doce que é o P.O.A. onde dentro desses trios estaremos ofertando a melhor fêmea P.O.A. da Expo Inter, a tatuagem 302. Então acho que mostra um pouco do quanto a gente está preocupado em ofertar fêmeas de fatos superiores e atender os mais exigentes plantéis. Em relação à oferta de máster, temos uma oferta bastante diversificada e assim como nas fêmeas, estaremos ofertando o trio grande campeão de máster P.O.A. da Expo Inter, o trio reservado grande campeão de máster P.O.A. da Expo Inter e o melhor touro P.O.A da Expo Inter, que é o tatuagem 303, hoje já contratado pela Central Venascer, o Patriota. Então é uma oferta vecheada de qualidade, preparada com muito carinho. Espero que os amigos gostem e acompanhem. Dia 5 de outubro, às 19h, na Associação Rural de Pelotas.